Bom dia a todos, colegas deputados, cidadão catarinense. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, a DOC, deputado Silvio Drevick, para fazer a leitura das atas das últimas sessões. Senhor presidente, nesta sessão, deputado Ricardo Alba, demais colegas deputados e deputadas, ata da 90ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 6 de outubro de 2021. Presidência, deputados Mauro de Nadal, Nilson Berlanda, secretarias, deputados Ricardo Alba e Rodrigo Minotto, às 14 horas do dia 6 de outubro de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos e convidou o senhor deputado Kennedy Nunes, segundo o vice-presidente, para proceder à leitura da ata da sessão anterior que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do regimento interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Sargento Lima e Kennedy Nunes e Márcio Machado. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados. Adrianinho, Partidos Trabalhadores e Sargento Lima, do PL. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão até as 16 horas. Reaberta a sessão. O senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o parecer contrário aos projetos de leis números 310-2020 e 180-2021. Foram aprovadas as redações finais aradas aos projetos de leis números 51, 309 e 368-2021. Ainda foram aprovados, em turno único, os projetos de leis 94-2019 e 164-2021. Este com emenda modificativa. Ex-oficio. Foi aprovado o projeto de lei 249-2021. Foram aprovados os pedidos de informação. Números 646 e 647-2021. As moções números 837-839-839-874-2021. O requerimento 1763-2021 deixou de ser apreciado por falta de quórum e a moção 838-2021 foi rejeitada por votação nominal. Com o seguinte resultado. 8 votos sim, 14 votos não e 2 abstenções. Dando continuidade à ordem do dia. O senhor presidente deferiu os requerimentos números 1732-1744-1762 e 1764-1766-2021. E comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 2057-2076-2021. Explicações pessoais. Fez uso da palavra o senhor deputado doutor Vicente Caro Preso. Nada mais havendo, o senhor presidente antes de encerrar a sessão convocou outra solene para o dia 6 de outubro, às 19h, no município de Blumenau. Para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Silvio. Em consonância com... Ainda tem mais uma ata da sessão solene. Tem duas atas, perdão. Dando sequência à ata da segunda sessão solene da terceira sessão legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 6 de outubro de 2021. Presidência, deputado Ivan Nats. Às 19h do dia 6 de outubro de 2021, na cidade de Blumenau, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão solene. O senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou as excelentíssimas autoridades nominadas para tomarem assento à mesa. Senhor diretor de Tecnologia e Inovação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Maurice Kohl. Neste ato, representando o excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, senhor Carlos Moisés da Silva. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Blumenau, Mário Hildebrandt. Excelentíssima senhora vice-prefeita do município de Blumenau, Maria Regina de Souza Soar. E o senhor comandante do Corpo de Bombeiros Militar do município de Blumenau, Tenente-Coronel Jorge Arthur Camel, Júnior. Senhor major Márcio Alberto Felipe, neste ato, representando o comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar de Blumenau. Também o Tenente-Coronel Kleber Pires e o senhor delegado regional da Polícia Civil do município de Blumenau, Rodrigo Emanuel Marquetti. Na sequência, o senhor presidente deu ciência aos presentes de que a sessão foi convocada por solicitação da mesa e aprovada pelos demais parlamentares em homenagem aos 37 anos da Oktoberfest Blumenau. Ato contínuo, houve a execução do hino nacional. Prosseguindo, o senhor deputado Ivan Nates, na qualidade de presidente desta sessão, fez uso da palavra. Prosseguindo, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados, que na oportunidade receberam honraria do Poder Legislativo, dando sequência à solenidade. Houve a apresentação da banda nacional sob a regência de João Carlos Cúnico, ou Cúnico. No momento seguinte, o senhor presidente convidou para tecer seus pronunciamentos em nome dos homenageados. O senhor presidente, digo, o senhor Dalto dos Reis, na continuidade, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandt. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a presença das autoridades, com assento à mesa, e a todos que honraram com o seu comparecimento. Convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte, no horário regimental, e antes de encerrar a sessão, anunciou a execução do hino nacional, digo, o hino do Estado de Santa Catarina, e para constar, o segundo secretário lavou a presente ata, senhor presidente. Era isso, as duas atas. Agora sim. Obrigado, deputado Silvio. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou as atas por aprovadas. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Em breves comunicações, inscrito para falar, o deputado Maurício Scudlark. Bom dia. Saudar o presidente da sessão, deputado Ricardo Alba, saudar o deputado Silvio Odebrecht, demais deputados, população que nos acompanha, equipe da Alesc. Fazer alguns registros, essa semana eu tive a oportunidade de passar na escola Irene Romã, em Navegantes. Dentro das possibilidades de solicitação de recursos, emendas, nós recebemos uma demanda daquele município de R$ 100 mil para uma reforma na escola. E fomos lá fazer uma visita para verificar tudo o que precisamos, o que podemos ajudar como deputado, a nossa atividade também de fiscalização. E tivemos uma recepção muito agradável da diretora, a Gabi, todos os professores. É importante registrar como a gente vê o empenho de professores, de direção, para manter na melhor qualidade de ensino, no mais alto astral, como a gente diz, a educação no nosso Estado. E no estar lá, acompanhei, inclusive, um pedido e uma apresentação dos alunos que achei muito interessante e que já estou elaborando um projeto de lei pela justificativa dos próprios alunos e professores para a exigência de, nos hospitais, no pronto-socorro, na área de atendimento, no corpo ali de profissionais dos hospitais e pronto-socorro, ter profissionais que conheçam a linguagem de sinais. Os alunos, professores, nos apresentaram, deputado Alba, imagine uma pessoa que só consegue se comunicar por sinais, chegando lá com alguma dor, algum problema grave, e precisa, sim, que tenha lá no estabelecimento hospitalar algum profissional que entenda essa linguagem. não precisa fazer uma contratação específica. Quando o hospital, quando o pronto-socorro vai fazer a contratação, ele mantém em cada plantão, já faça a exigência para que a pessoa que vai ser contratada, além dos conhecimentos técnicos, médicos necessários, tenha também conhecimento da linguagem de sinais. Então, é algo que a gente não pensa, pode não parecer tão importante, mas, às vezes, até, num caso de uma intoxicação, num caso em que você precisa ouvir do paciente o que levou àquela situação, é preciso que haja a comunicação. Então, foi uma recepção calorosa, cheia de ideias, de trocas de ideias, e também de algumas apresentações. Inclusive, recebi um livro da escritora Andréia Dias, Cantar para Encantar. e ela fez a entrega Animais em Revolto, agradeço até pela dedicação, um livro infantil de iniciativa dessa escritora Andréia Dias. Então, eu queria fazer esse registro e dizer que eu percebi lá, deputado Silvio, um problema, às vezes, da burocracia, mas eu vou levar já esse problema ao secretário Vampiro, o ginásio de esportes do colégio tinha um vazamento no telhado. Bombeiro, de boa vontade, os bombeiros foram lá para querer ver esse vazamento. Isso ocorreu em maio. Um bombeiro perdeu o equilíbrio lá em cima, caiu e veio a falecer. Aí, depois daquilo, não foi mexido naquele pequeno vazamento. Resultado, o pequeno vazamento foi infiltrando, pegou todos os refletores, a iluminação do colégio, os refletores já caíram. Então, quando tinha lá um pequeno furo no telhado, hoje tem quase um ginásio com toda a parte de iluminação e o telhado destruído, não está sendo usado. Acredito que o secretário nem saiba dessa situação. E lá precisa investir uns 300 mil reais para fazer a reforma do ginásio de esportes da Escola Irene Romão. Então, o vereador Jonas, as lideranças que nos acompanharam, a diretora, a Gabi, agradecer pela acolhida, o nosso compromisso, o nosso empenho, como temos procurado levar muitas questões de interesse do município de Navegantes. Então, contem com o nosso apoio, estaremos trabalhando essa questão. Ontem, nós recebemos em gabinete também a prefeita Solange Chilisting, a Chica, do município de Salete, o vice, o nosso amigo, querido amigo Tadeu Temfen, o presidente da Câmara, o Daíro José Ferreira, o Oda, o presidente da Associação Comercial de Salete, o Rafael, e o presidente do CDL, o Cleiton Antunes dos Santos. Eles tiveram uma reunião no governo, tem uma obra muito importante ali para aquela região, que é concluir, fazer a ligação asfáltica entre os municípios de Salete e Vitemarsum. E os municípios fizeram os projetos, já trouxeram, o deputado Milton Obos, da região, acompanhou essa entrega dos projetos e agora está em encaminhamento para que o governo do Estado faça essa obra. Mais uma obra esperada há muitos e muitos anos, uma obra importantíssima para a região do Alto Vale, aquela ligação Salete-Avitemarsum. Vai beneficiar toda aquela região e todo o Alto Vale e Santa Catarina com uma obra tão importante. Então, registrar a importância da União Trabalho, Prefeitura do município, governo do Estado, com a disposição de investir, de fazer a obra, fosse fazer a licitação do projeto, deputado Alves, Vossa Excelência, que é da região, conhece bem lá, fazer o projeto pelo Estado demora muito mais, assim as associações de municípios, os municípios fazem, parabenizar os dois prefeitos, a prefeita de Salete, prefeito de Vitor Marçum, fizeram o projeto em tempo recorde e agora o projeto está no governo do Estado. Então, esse trabalho, o governo do Estado, o município, tem trazido grandes resultados aí para o nosso Estado de Santa Catarina. Então, esperamos que, realmente, nos próximos dias, com todo esse apoio, a Associação Comercial, CDL, a comunidade da região, nós possamos adiantar essa obra e ainda, se possível, nesse governo, conseguir ter aquele projeto todo concluído. Parabéns à Prefeita Chica, colega deputado Milton Obos, que, desde o início, está empenhado também a ajudar na execução dessa obra, e todos os deputados que são da região, deputado Gerri, deputado Alba, todos nós temos trabalhado essa questão, que é muito importante para o nosso Alto Vale e para Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício. Mais algum deputado gostaria de fazer uso da palavra em breves comunicações? Não havendo mais oradores inscritos em breves comunicações, passamos ao horário destinado aos partidos políticos. Primeiro horário é do PL. Algum deputado gostaria de fazer uso da palavra? Presidente. Deputado Lima. Só por gentileza, pedir para a Vossa Excelência registrar a presença desse deputado aqui. Não estou conseguindo para através do link. Pedir para assessoria, deputado. Algum deputado do PL uso da palavra? Não havendo oradores inscritos, o horário é do bloco PDT-PSDB-Republicanos. Não havendo oradores inscritos, o horário é do bloco PP-PSB. Não havendo oradores inscritos, o horário é do bloco PSD-PSC. Não havendo oradores inscritos, o horário é do bloco Partido dos Trabalhadores, PT. Não havendo oradores inscritos, o horário é do bloco MDB-Novo. Deputado Ricardo. Deputado Sopelsa. Muito obrigado. Eu tinha que, quem ia usar o horário do MDB era o deputado Kowalckini. Talvez ainda o deputado Kowalckini não esteja presente. Eu vou usar alguns minutos só. Vou usar para fazer um registro de agradecimento, sabe? É importante que a gente reconheça quando você tem projetos, programas é que são importantes. E eu quero agradecer nesse momento o governador Carlos Moisés, o secretário Herão e toda a equipe lá da Casa Civil. Ontem, eu tive hoje de manhã quando abri o link do meu celular, uma surpresa muito positiva. as minhas emendas, as do ano passado, 2019, aliás, uma boa parte delas eu deixei na Secretaria da Agricultura para a gente poder comprar equipamentos. A Secretaria da Agricultura teve dificuldade em fazer essas compras e, no fim, eu resolvi que essas emendas voltassem para ser novamente destinadas e foram destinadas para os municípios. E no dia de ontem foram pagos nove milhões de emendas que eu tinha indicado para os municípios. São aí mais de 20 municípios que vão receber recursos na saúde, na educação, na infraestrutura, na agricultura, nas APAES. Isso faz uma diferença para o pequeno município, para ele poder comprar um equipamento. O município, às vezes, que tem dois milhões, três milhões de reais por mês no máximo de receita, municípios até com menos, você poder dar uma emenda de 200 mil reais, de 300 mil reais, de 150 mil reais, faz uma diferença. É um recurso livre que entra para o prefeito sem contrapartido. E há de se fazer esse reconhecimento e esse agradecimento ao governador Carlos Moisés. Nós nunca tivemos, deputados, nós nunca tivemos essa oportunidade de termos as nossas emendas impositivas pagas. Não vamos aqui discutir o motivo, cada governo tem o seu planejamento, tem as suas prioridades, momentos também são diferentes, mas há de se fazer. E eu quero fazer esse agradecimento porque sempre fui grato a todos aqueles que contribuem para o desenvolvimento dos municípios. E acho que essas atitudes, sabe, engrandecem tanto o poder legislativo que nós podemos ir nos municípios e dizer que a gente também está indo buscar recursos para ajudar o desenvolvimento do município. E engrandece o governo também que tem esse reconhecimento com os deputados e nos dá essa oportunidade de podermos ajudar no desenvolvimento do Estado. então era isso o presidente Ricardo Alba que preside essa sessão eu quero deixar esse registro de agradecimento e torcer para que o governo possa continuar com esse trabalho que nós todos os deputados possamos independentemente de partido político podermos contar com esse apoio e ajudarmos aqueles que nos ajudam nos municípios que são as pessoas que nós recorremos de quatro em quatro anos para irmos buscar os nossos mandatos. Muito obrigado. Um forte abraço a todos aí. Grande abraço deputado Sopelsa. Alguém do MDB quer continuar com o tempo do partido? Não havendo mais oradores inscritos no bloco MDB novo agora o horário é do PSL. Algum deputado inscrito? Oi. Presidente eu gostaria de fazer uso da palavra. Deputado Floriano com a palavra. Bom dia presidente dessa sessão Ricardo Alba bom dia a todos os parlamentares que estão participando dessa sessão bom dia a todos os catarinenses que nos acompanham pela TV Alba. Aproveite esse momento também até na mesma linha deputado como falou anteriormente nós temos a missão de fiscalizar sim o executivo mas também reconhecer as boas ações reconhecer os gestos reconhecer a gestão quando ela realmente acerta até eu tive o privilégio de na terça-feira participar ali em São José que é o município onde eu estou trabalhando há quase três anos quando eu assumi como presidente do Inmetro ali em São José a sede do Inmetro fica ali e a gente vê o quão conturbado é o trânsito em São José o quanto o acidente tem diariamente em São José é realmente assim algo muito preocupante e a obra que foi anunciada então na terça-feira com a participação do município com a contrapartida do município então uma obra de mais de 60 milhões da Beira Rio então um trecho que vai desafogar bastante ali São José então todo o entorno que passa por ali são mais de 100 mil pessoas que passam por esse local então realmente uma obra importante aqui para a região toda da mesma forma também nós temos que buscar junto ao governo do estado e aí eu me coloco na condição de deputado de Joinville e da região norte também está buscando lá para a nossa região mais condições eu tenho para a próxima semana uma reunião agendada já com o secretário de infraestrutura secretário Vieira e para a gente estar também discutindo alguns assuntos ali em relação à região norte aproveitar também esse momento aqui de fala ontem por motivo de agendas fora de Santa Catarina então eu não consegui me fazer presente e quero registrar aqui o meu agradecimento ao a deputada a deputada Ana Campagnolo ao deputado Sargento Lima e ao deputado Gessé Lopes por se posicionar em relação a moção que eu apresentei tem que deixar bem claro que aí é uma uma casa né nós estamos numa casa é realmente onde tem que ser discutidas o deputado Gessé foi muito assertivo quando ele falou por várias vezes ele votou em moções em outras outros assuntos que não era da concordância dele mas acabou passando e é assim que funciona isso é a democracia né eu não tenho interesse de ser o dono da verdade muito pelo contrário estou aprendendo com todos os senhores que aí estão né tá sendo realmente um aprendizado muito importante pra mim pra minha vida então agradeço a todos a todos realmente é independente é da posição tomada cada um realmente tem a sua posição e eu é como bem frisado ontem ali é como representante também de um segmento da sociedade catarinense que confiou no sargento floriano lá na campanha em 2018 pra representar então o anseio né dessa parcela da população que a mim é confiou a representatividade então ontem foi até uma questão polêmica a moção apresentada ali de apelo né deixar claro isso aí apelo não é uma determinação não é uma interferência não é um desrespeito não é nada é um apelo não se fala tanto na independência não se fala tanto na harmonia dos poderes né também não tem muita crítica nesse sentido que os poderes muitas vezes acabam se desrespeitando então um apelo né o deputado lima deixou muito claro ontem isso aí um apelo é um apelo não tem né qual que é a efetividade disso agora claro para as pessoas que estão inconformadas com algumas atitudes do STF né muitas vezes alguns abusos né do STF claro que vem no deputado floriano vem na deputada Ana Campanholo vem no deputado lima deputado G.C. Lopes alguém que possa representar esse anseio então eu não saio e assim como cada um dos senhores tem certeza não saio inventando as coisas o que que eu vou falar hoje o que que eu vou inventar hoje não é assim nós muitas vezes nós somos provocados então por essa parcela da sociedade né que quer se fazer presente que quer ter voz dentro desse parlamento tá então quero aqui registrar o meu agradecimento de coração aos deputados então né G.C. Lopes a deputada Ana Campanholo o deputado Lima né por defender então essa essa posição né que nós temos que ter liberdade de nos expressar porque se a gente for partir realmente com um negócio de intransigência isso pode pautar isso não pode tal deputado tá fazendo muito isso aí aí realmente o negócio tá feio né então agradeço então a todos que estiveram ontem ali presente fizeram a defesa foram oito votos favoráveis a moção de apelo ao ministro do STF Alexandre de Moraes pela revogação da prisão do Zé Trovão tá e também discordo como alguns falaram ah porque eu não vou votar porque eu não conheço o mérito mas para apontar o dedo dizer que ele não é caminhoneiro disseram eu provo tá que esse cidadão ali é caminhoneiro eu conheço a história dele eu já estive na casa dele tá eu acompanho ele há mais de um ano vídeos dele do Brasil inteiro ele no trecho mostrando as rodovias falando dos problemas ele não é dono do caminhão mas ele é caminhoneiro tá então a gente tem que ter esse cuidado também se é para ter bom senso então né não toma nenhuma posição né se abstém do voto vota contrário mas dizer que ah porque o cara não é caminhoneiro porque é um farsante ou porque não representa tá o fato dele ser reconhecido por uma parcela uma grande parcela dos termineiros descontentes com muitas ações né da suprema corte e até mesmo do nosso parlamento federal não discredecia ele a dizer que ele não seja representante tá então é essa a minha fala agradeço a todos muito obrigado obrigado deputado floriano não havendo mais oradores inscritos no horário dos partidos políticos passamos a ordem do dia votação da redação final projeto de lei 0094.1 barra 2019 autor deputado Luiz Fernando Vampiro veda ou oferta e ou contratação de empréstimo ou financiamento de qualquer natureza por meio de ligação telefônica para aposentados e pensionistas dentro deste projeto foi apensado o PL 0170.7 barra 2021 e também o projeto dentro desse projeto foi apensado o PL 0224.4 barra 2021 em votação aprovado por unanimidade votação da redação final projeto de lei PL 0164.9 barra 2021 autor deputado João Amin altera os anexos 1 e 2 da lei número 17.335 de 2017 que consolida as leis que dispõe sobre a instituição de datas e festividades alusivas no âmbito do estado de Santa Catarina para instituir o dia estadual de proteção do aleitamento materno e modificar a data de realização da semana do aleitamento materno em votação aprovado por unanimidade votação da redação final projeto de lei PL 0249.2 barra 2021 autor governador do estado autoriza a sessão de uso compartilhado de imóvel no município de Capinzal em votação aprovado por unanimidade pedidos de informação pedido de informação 645 autor deputado Ivan Nats solicitando ao secretário de estado da administração informações acerca da licitação de contrato número 082 barra 2019 em discussão em votação aprovado por unanimidade pedido de informação 648 autor deputado Lércio Schuster solicitando ao secretário de estado da casa civil informações acerca do processo cadastrado sobre o número SCC 8753 barra 2019 cujo objeto versa sobre o custeio e manutenção dos serviços de saúde dos hospitais filantrópicos em discussão em votação aprovado por unanimidade moções moção 875 deputado Jair Mioto cumprimentando a associação recreativa e cultural Buxa Futebol 7 pelos serviços prestados na área esportiva e social em Florianópolis em discussão em votação aprovado por unanimidade moção 876 deputado Ivan Atts cumprimento jornalista Jotan Silva pela conquista do primeiro lugar na categoria web jornalismo da segunda edição do prêmio Justiça do Trabalho de Jornalismo em discussão em votação aprovado por unanimidade moção 877 deputado Nilson Berlanda cumprimentando o jornal A Semana de Curitibanos pelas conquistas obtidas em recente premiação da Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina ocorrida em Florianópolis em discussão em votação aprovado por unanimidade moção 878 deputado Floriano manifestando ao cabo da Polícia Militar Tiago Edoni Vailati aplausos pelo comportamento e desempenho no cumprimento de suas funções em discussão em votação aprovado por unanimidade esta presidência comunica e defere os seguintes requerimentos requerimentos 1767 a 1777 esta presidência comunica que encaminhará os destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações indicação 2077 a 2088 fim da ordem do dia algum deputado gostaria de fazer uso da palavra em explicações pessoais pela ordem seu presidente deputado Maurício Scudlark opa só queria aproveitar para registrar a visita em nosso gabinete no dia de ontem do amigo vereador Marquinhos Cortes presidente da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú do vice-prefeito Laurino Dauk e o vereador Valmiro Guesner Guesninha de Benedito Novo muito é um colega vereador de quatro mandatos policial civil temos muito orgulho do trabalho que ele tem feito também do comandante bombeiro comunitário empresário Luiz Carlos Reis e o bombeiro Gilberto Alexandre Massaranduba então ontem tivemos bastante lideranças presente no gabinete e fazer esse registro de algumas delas obrigado senhor presidente feito o registro deputado Maurício não havendo oradores inscritos em explicações pessoais não havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo para deliberar esta presidência antes de encerrar a sessão convoca outra ordinária para quarta-feira dia 13 do 10 no horário regimental está encerrada a presente sessão e aí Obrigado.